Hey-oh 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 Let me hear the beat drum Hey-oh 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 Teimosinha Orgulhosa Tá da corda Tee Seiumeta Osea Stiva Bincre Meloasin Põmori boesabi Pofire el saabi Sah completa Mitivi Se aana Põmori boesabi Foarte boesabi Não é a vida boa, é um vício bom Não pode brigar, não pode matar, mami Todo dia, na cama até resolvi A minha equipe, em cama metida e vou Prisioneiro de amor Amor é bom, é sabi Amor é bom, é sabi O tajumã deixe-te a mati, ainda a pustãi E que só se amenta, mas tu és igual a mim Só que, percuma no teu beijo Amor é bom, é sabi Amor é bom, é sabi É sabi Amor é bom, é sabi Sabe-te de novo Mamãe e boa essa Be... Sabe... Oh, sabe-e Oh, sabe-e A CIDADE NO BRASIL